Bom, agora vamos para os tatames. É que vida de atleta amador não é nada fácil. Além do esforço diário nos treinos, é preciso buscar ajuda financeira, encontrar patrocinadores. É o caso de Brenda e o Wilton, que se destacam no jiu-jitsu, mas ainda não encontraram apoio. Brenda, 17 anos, sendo pelo menos 5 dedicados ao jiu-jitsu. Vive com a mãe e o irmão de uma pensão deixada pelo pai, que morreu há 3 anos. Wilton, 16 anos de idade e 2 de jiu-jitsu, mora com o irmão gêmeo e o pai, que sustenta a casa com o salário de eletricista. Dois talentos, dois desafios. Não é fácil treinar, não é um esporte barato, é um esporte caro. Um kimono hoje não custa barato. Então, para eles se dedicarem, eles têm que investir. Investimento caro. Mesmo com dificuldades, os jovens lutadores da faixa azul chegaram ao Mundial da Modalidade nos Estados Unidos no ano passado. Brenda voltou campeã do mundo. Wilton vence. Conquistas que quase não existiram. O dinheiro para a viagem veio em cima da hora. No último Mundial de Jiu-Jitsu, Brenda e Wilton conseguiram patrocínio para cobrir os gastos da viagem. Ela com amigos da família, ele com o escritório de advogados. Só que para as competições de 2013, os dois por enquanto não têm nada confirmado. E aí, a luta por apoio começa novamente. É muito triste, porque eu pensei que como eu ganhei o Mundial, seria mais fácil ganhar patrocínio. Em vez de ficar correndo. Agora eu tenho que correr atrás, dizendo que eu ganhei, para eu só valorizar. Esta falta de apoio já começa a interferir na trajetória dos dois. Este mês, eles acabaram perdendo a chance de lutar o europeu de Jiu-Jitsu. Competição que tem um peso similar ao do Mundial. Sem saber quando vai chegar o tão esperado patrocínio, resta aos campeões só treinar e treinar. Uma angústia que pode atrapalhar muito. É claro, porque o Jiu-Jitsu, ele tem muito a ver com a mente também, com a cabeça. Então, isso mexe muito com a cabeça do atleta, se ele ficar precisando correr atrás de patrocínio. O caminho é longo e a realidade cruel. Mas lutar já é parte da natureza deles. Dentro e fora do tatame. Dentro e fora do tatame.